O Marinho, 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 o Marinho. Ai, Brent, ai, não é nada, relaxa, foi só uma visão que eu tive. Ainda bem que era visão, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, jogar na bola, fazer alguma coisa aí. Não era visão. Ai, Brent, ele é Eleven, cara. Ai, quem que é essa tal de Eleven aí? Eu conheci ela num universo paralelo, mas a história é longa, deixa pra lá. O que que você tá arrumando, hein? Não dá mais pra mim, vou ir embora. Calma, o Marinho, me explica esse papo, eu estou perdido, fala que quieto faço. Brent vai esconder, eu te avisei, mas acho que agora é tarde. É Eleven, anda, vem aqui pra me ajudar. Ô, Marinho, eu estou indo agora, faz força pra gente, manda esse monstro embora. Já foi, mas aqui já vi que não é uma boa. Tá bom, mas o que a gente vai fazer agora? Agora, agora. Olha, Romarinho, seu nariz tá zoado. Brent, eu já limpo, isso é normal, eu acho. Que monstro sinistro, eu levei um sucesso. Como, fez aquilo, com a mão mandou pro espaço. Dom, dom, digu de dom, 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 digu de dom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.